No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre o novo Soares, um substituto para Luiz Soares O nosso presidente Alberto Guerra esclareceu que o Grêmio busca um novo centroavante para substituir Soares no final do ano Gurizada, antes, quero lembrar pra vocês aí ó, da aposta ganha tá, vai lá, te cadastra que tu já ganha 5 reais Isso mesmo, te cadastrou no link que está aqui no comentário fixado ou no QR Code que está aqui ó, na tela Mano, tu já ganha 5 pila de barbada meu irmão, de barbada, vai lá, que na aposta ganha é confiável Na aposta ganha que anuncia também, tem uma parceria com o próprio Brasileirão, são parceiros né, com o Brasileirão Campeonato Oficial aqui do Brasil, lá tem saques rápidos tá, no Pix instantaneamente Tu ainda também consegue apostar com 1 real, é muito de barbada, vai lá, faz tua fézinha que tem diversos jogos aí pra tu apostar Tamo junto? Cruzada, vídeo super rápido aí pra falar pra vocês um pouquinho sobre o que aconteceu tá O nosso presidente Alberto Guerra deu uma entrevista para o Meneghete né, em seu canal E lá ele falou sobre o Grêmio procurar né, buscar aí um substituto pro Soares O Soares vai sair e o Grêmio não vai ficar sem jogador ali pro ataque O Grêmio pretende trazer um jogador a nível de Luizito Soares, é difícil, é difícil Porém, o Grêmio busca um jogador de nome, um jogador que poderia servir para o nosso tricolor Um dos nomes que já tinha sido oferecido para o Grêmio, o Grêmio estuda ainda É o Diego Costa tá, Diego Costa entrou novamente na mira do Grêmio aí Porque o Soares vai ficar só até o final do ano O Diego Costa para alguns não serviria, para alguns como reserva até ok Mas pra ser o substituto direto de Soares, seria um pouquinho demais né Pô, eu acho que não né, uma galera tá falando isso Pô, pra substituir Soares, eu acho que vamos dar uma segurada Porque precisa ser um jogador melhor, que esteja numa fase melhor Porém, a gente sabe da carreira do Diego Costa O tanto de gols que ele tem, obviamente nem próximo aí do Soares Mas é um jogador matador, um jogador que ali no ataque sabe o que fazer com a bola Porém, não está numa fase muito boa E o jogador está livre né, depois de sair do Wolverhampton Então, ele poderia sim fechar aí um acordo com o Grêmio Porém, tem outros clubes interessados Botafogo também tem o Vasco E o Grêmio, obviamente O que pode acontecer é o Grêmio olhar para o mercado também O que já olha e trazer um outro Tem nomes livres no mercado, nomes como Alex Sanches Tem também Radame Falcão Que é o Falcão, que é o Falcão Garcia né, para quem não conhece Falcão Garcia foi cravado no Grêmio aí Também pelo jornalista, deixa eu até pegar o nome dele que eu já esqueci É o Ekrenkonur tá, o Ekrenkonur Que é um jornalista conceituado do mercado de transferência e do futebol Que fala bastante aí sobre os times e os jogadores E ele trouxe que o Grêmio checou né, a situação do Falcão Garcia E que o Grêmio pretendia oferecer aí um contrato de dois anos para ele Então, teria interesse sim, não que o Grêmio fechou Mas que o Grêmio teria interesse, checou aí Como está a situação do Radame Falcão O Falcão Garcia Tem ele, tem Diego Costa, tem também Alex Sanches Três jogadores de ataque Obviamente o Alex Sanches, ele é um centroavante Mas ele é mais aquele jogador de lado né Ele tem mais a característica de lado Um jogador central mesmo, seria mais o Falcão Garcia E também aí, o Diego Costa Comenta aí embaixo o que vocês acharam disso E se vocês acham que o Grêmio de fato Pode surpreender nessa contratação De um substituto de Luizito Soares Curizada, deixa o like, te inscreve no canal e vai ó Aposta ganha, tem aqui o QR Code Também está o link aí no comentário fixado Vai lá, te cadastra Ganha 5 pila, começa a brincar lá Tu aí que tem mais de 18 anos Tamo junto, valeu, falou e fui! Tchau! Obrigado.